Vou sair e vou comer alguma coisa. Preciso alimentar o bucho. No seu tempo, Rafael, no seu tempo. Oi, irmão. Tem que ter minha última. Tudo bem, Miguel. É o que eu falei também. Você tem que fazer um exemplo. Você tem que ter seus filhos firmemente. Você te ensina a luta de todos os filhos. Punta os filhos e nós vamos te deixar. Eita, que bapora. Para mim, ela é essa de garganta profunda naquela parte. Nada me tira isso. Nada me tira isso. Eita, isso aqui a gente não fez não, hein? Fez, sim, amigo. É a parte do julgamento. Não, olha esse mapa. A gente nunca teve nesse mapa, não. Sim, amigo. Não, não teve mesmo? Eu não lembro dessa cara aqui, ó. Não, esse mapa é de palha, madeira. É uma coisa meio coisa. E de palha, cadeira, 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 palha. Olha o diabão aqui. O que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem que seguir a seta, no caso. Aqui, ó. Gente, é um celeiro. A Fazenda dos McCoy? Será? A Fazenda dos McCoy? Ai, que delícia pegar quatro coisas, gente. Nossa, cara. Nossa, nem me lembra disso. Nossa. Eu amo o Tramacão Objetivo, né? Tô comendo nada. Pelo amor de Deus. A Fazenda dos McCoy. Tire esse mapa que não dá pra ver nada. Inclusive, a gente tem que terminar o Devourer, hein? Tem mesmo. Toma. Colégamo tá abusado. Se me bate, eu te bato. Porra. Vai dar merda, mas bora. Eita, essa fase é completamente nova. E o Amando. Ambientação dele. Tô achando interessantíssimo. Deixa pra lá a ambientação. Que é isso que eu falei. Desde 10. Olha isso, bicho. Olha a ambientação aqui, ó. Aqui, cara. Gente, cara. Meu Deus. Friturar a criança? Olha a fase. Esse jogo se supera, gente. Realmente. Não, não. É uma honra. Não sei como esse jogo não foi banido ainda. Que olha... Lançou agora. Alguém tem... Já tem... Já tem... Onde vocês estão? Ai, já tem gente aqui. Que isso? Eu saio. Não quero no amarelo? Eu tô. Não sei nem onde eu tô. Eu subi uma escada que abriu. Nossa, vai ficar... Ah, esse vai levar tempo. Ah, aqui, ó. Pressiono e interagir para... Ah, e o Caddo, gente? Lá atrás. Cate, Cate. Pera, pera. Ah, o Caddo levantou. Ai, meu Deus. Você caiu também, amigo? Caiu. Por exemplo, eu falei que caiu. Sai. Sai, filha da mãe. Vai, vai. Vai pro caramba. Eu não entendi. O que eu tenho que fazer, gente? Tem que ir seguir o fio para desligar a energia que segura o garoto. Ah. Ah, tá. Eu tô andando aqui. Desliguei a energia. Pega ele aí, Cate. Mas é da criança, das crianças? É, das crianças. Mas é dessa criança... Foi, foi, foi. Amigo, eu tô levando a criança. Não tô mais, amigo. Calma. Eu tô sem coisa pra te ajudar. orçando. Ai, bicho. Chato pra caralho. É isso. Eu já tô mais chato, bicho. O que você pensou, bicho? A criança tá gritando, gente. Cuidado. Ó, pera, tem um botão aqui. O navega falando, não me salta, seu filho da puta. Tô preso. 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 Onde que leva, criança? Pro protetorado central É, Gabriel, acho que tá criando Ai, pegou? Tu tá pertinho, é só descer a escada aqui Tem um bicho atrás de mim muito... Vai, vai, vai Nossa, tu tá na escada, velho Pra ver ele, pra ver ele Ah, meu Deus, acho que é outro Só botar a criança aí Tô fora dois Vai ser três mesmo, mas dá pra usar a chave Meu, bizarro essa fase, velho Nós estamos divertindo, velho Aqui, aqui, aqui que é onde é tritura Aí, 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 mas eu acho que tem aqui Caralho, eu na frente dele, ele atacou o Cache, velho Vai, Cache Puxei ele Tá birinha, Cache Conseguiu chegar, Cache? Tô te seguindo Tô te seguindo, vai achar dar um fogão Agora vai faltar, hein? Tem uma criança azul Ha, ha, Azula do Castelo Rato Só Azula, meu pai A criança azul é no... Na área azul, tá indo pra ela Na área azul, tá indo pra ela Na área azul Tô na área aqui, procurando a... A querida... Ué, mas a área azul era inicial, me perdi Ai, meu Deus, ele deve estar atrás de mim Mas eu nem quero olhar Mas eu nem quero olhar Ele é da puta, filho de uma puta, filha de uma... Pronto Ah cara, ele não era a área azul Ah cara, ele não era a área azul Ah... Vamos ver... Olha o que eu tirou no fio aqui, galera Cara, que negócio de farmar, de... Fazendo, tem a vida Nossa... Caralho... Que bomba Será que não é o andar de cima? Vai bomba Cleitinho Gente eu ganhei 25 XP por usar Não sei quantas vezes o negócio Cara chato da porra É amigo ele é chato Ô caralho Tá por aqui mesmo Ah não já arrancaram daqui Nossa pior que eu não faço ideia onde eu to Não gente Era no caminho azul Meu Deus eu me perdi Pera onde que é o caminho azul gente Não faço ideia Pera ai Aqui amigo ó Caminho azul Caminho azul Caminho azul Isso é amarelo Isso é o vermelho É no carrossel Mas a gente já fez a criança daqui O que é isso? Tão tanto andando Ai bicho Será que dentro do ó Me deixa daqui Me deixa daqui Me deixa daqui Eu to mor- Porra Porra Essa porta Essa porta Pera, tô indo, tô indo, amigo Ó, aqui no parquinho Pegaram uma criança O Kado apertou um botão Que eu acho que era um botão de parar a energia Então realmente tá por aqui Cade, vamos seguir o fio Fio, cadê você, Kado? Cadê o botão que ele apertou? Aqui, foi esse botão Vai Aqui você vai Tranquei, vai Minha mão Meu Deus Quer vida? Ó, vai, vai, calma Calma, calma a vida, Kado Boa Achei, achei Achou, achou, achou merda Me ajuda, tem um cara aqui Sai daí, bicho Não vai bater Dá pra bater, mano, você sabe Ali, o cara atrás, atrás, atrás É sério, só deixa louco Vai, vai, vai Vai indo, amigo Vai indo Vamos fazer a contenção Acontation É que eu tô com você, cara Ai, meu Deus Sem saída Ai, meu Deus Não é aqui, não é aqui Não é aqui, é aqui Esperada do caralho Tem um cara Agora é a grandona A grandona Ai, grandona A grandona, guia Da raio Demi empurrado Vai, vai, vai Vai indo, vai indo, vai indo Meu deus, meu deus, meu deus Toma! Pronto, me dá criança Meu deus pisou A gente já me perdeu onde é que é essa saída Eu acho que não é aqui não Eita, que louco Eu estou enxergando nada Por que tem uma garrafa que falta aqui na cabeça Ai, eu fico desesperado Talvez a gente está andando em círculo Ah, os pés leves só serve para andar, não? É, para correr não vai Entendi Tem veneno, gente Vamos, cara Pronto, abrimos aqui Opa Meu deus, é isso Cuidado, cara, de virar dos dois lados Quero curar o cara Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Como você não está achando o local? Vamos A gente está em um lugar meio sem saída Vai, vai, vai Cuidado, cara Ai, é aqui, graças a Deus Vai, vai, passa, passa, passa Fica aí Ai Ai Abriu aqui Abriu as compotas do inferno Não Vocês viram trocando com a mulher O Gabriel Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu olho está lá queimando Acho que eu não No momento Ai, fácil Ha, ai Tocado, está quase caindo Tocado Pior que eu não tenho Vem Ai, gente Eu acho que a gente fechou em 23 minutos Eu acho Que isso Rápido, rápido, rápido Nossa, mas eu achei essa fase bem legal Achei boa Fui Fui Mais chatinha também, viu Gostei, gostei, gostei Mas eu não vou mentir Que foi uma fase nova Eu achei que deveria ser mais difícil Eu estou falando Faltou um medinho a mais Faltou, faltou um desesperinho Assim, o Kado caiu a Veras Mas é porque ele também não sabe jogar A menina do Natal Acho que caiu É, então Ele caiu de para Que também Quedas Aí Pelo menos tem fases novas, né Então... Não, mas... Mas o Kado jogou bem, pô Jogou É, então O Kado pega... É... Rápido